Oi manequim, tudo bem? Espero que sim. O vídeo de hoje vai ser pra eu pintar meu cabelo, pra devolver o tom que o vídeo de progressiva tirou. Fica bem amarelado esse tom aqui. O tom, não sei se vocês estão conseguindo ver porque a luz aqui vai e volta porque tá sem luz, né? Não é que tá sem luz, minha luz tá desligada, eu tô querendo aproveitar a luz do sol. Não existe coisa melhor do que a luz do sol, nenhuma ring light passa da luz do sol. A luz do sol é muito boa. Agora o sol me deixou gelado e eu tô aqui querendo mostrar a tonalidade que meu cabelo ficou. Quando ele abriu, ficou meio amarelo, sabe? Eu não sou muito fã dessa cor que fica aqui. Muita gente até gosta, mas eu não gosto, eu não gosto. Meu cabelo é de 5.0, é castanho, castanho médio, né? Castanho claro, sei lá, esqueci. Então, aí ele ficou dessa tonalidade aqui, eu não gostei não. Parece que é um queimado, uma cor de coco queimado, sei lá. Aí o que eu quero fazer nesse vídeo aqui? Eu não sei se eu vou fazer vídeo ou vlog, querem que eu faça vlog junto com o vídeo? Vlog, o que significa vlog? O vlog é pra você ficar enchendo o saco, né? Enchendo o saco com diversos assuntos. Aí você inclui esse assunto aqui, que no caso seria cabelo, dentro do vlog. O Elvis tá aqui comigo, olha o Elvis. Essa pequinha. Ele tem oito anos, ele é velhinho. Teve um dia que ele se perdeu, gente. Ele ficou na rua um mês. Um mês e meio. Aí ele, eu procurava, chorei muito quando eu perdi ele. Procurava, procurava, procurava. Peguei carro, fui a pé de carro. Fui com a minha mãe, fui sozinho. Nada de encontrar esse cachorro. Aí eu já tinha me conformado, porque eu fiquei saindo uma semana, mais de uma semana atrás dele, depois que ele sumiu. Achando que eu ia encontrar, né? Não, não encontrei. Aí eu desisti. Coloquei a foto dele nas redes sociais, falando que eu perdi meu cachorro. E nada, nada, nada. Um mês e meio se passaram. Aí a minha mãe me liga, porque ele morava lá na minha mãe. Agora ele mora comigo. O Elvis voltou. Nossa, foi uma alegria, porque minha mãe morava no condomínio. E tinha um portão de garagem. Aí o Elvis diz ela que ele entrou quando o carro saiu. Foi direto para o apartamento dela. E minha mãe tinha outro cachorro lá, que o cachorro ficou gritando dentro da casa. O que que houve? Aí ela abriu a porta, era Elvis que tinha chegado. Ele encontrou a casa da minha mãe de novo. Ele voltou muito magro, cheio de pulga, com a cara muito mais velho. Parecia que ele já tinha vivido 10 anos da vida dele. Ou seja, sofreu muito na rua. Aí a gente pegou, deu remédio, remédio de pulga. Enfim, aí ele nunca mais quis fugir, porque agora ele sabe como é que é a rua. Agora ele sabe o que é a rua, o sofrimento da rua. Ele deve ter passado muita fome, deve ter passado por apuros, porque ele é um cachorro pequenininho. Se ele encontra outro cachorro grande, o cachorro grande vai querer o que? Abocanhar ele, correr atrás dele. Agora, pergunta se ele quer fugir. Duvido se ele quer fugir. Ah, mudando de assunto agora. Mas antes de ir para o assunto do cabelo. Vamos ver a vinheta nova do canal. Roda aí. Eu vou usar essa coloração 5.0, castanho, da Coriton. Olha só a quantidade que eu vou passar no meu cabelo. É muito pouco, olha. Porque meu cabelo é pequeno, então não precisa de muito. Porque com uma caixa dessa, eu consigo passar de 4 a 5 vezes no meu cabelo. Porque eu vou passando, aí o que eu faço? Eu vou puxando com o pente. Eu vou passando bem, eu vou puxando com o pente para pegar em todos os fios. Então eu não tenho necessidade de gastar muita coloração no cabelo curto. A não ser que você tenha um cabelo grande, longo, que vai até a cintura, até o cóccix. Aí sim você tem que usar essa coloração inteira, essa caixa inteira. Dependendo da quantidade de cabelo, tem gente que tem muito cabelo, aí tem que usar até 2, 2 caixas para poder colorir o cabelo todo. Mas eu consigo fazer milagre com essa quantidade de coloração que eu coloquei e mostrei no pote para vocês. Eu consigo fazer milagre, sobra e dá muito bem para o meu cabelo, tinge muito bem. É uma questão de economia e você vai ter coloração, essa coloração é muito barata, 10 reais apenas, no máximo que você pode pagar. Se você pagar mais caro aí nessa cidade, com certeza a empresa está metendo a mão. Porque eu sempre acho ela até 10 reais e você tem coloração para uns 4 meses aí, se você pintar uma vez por mês, né? La, 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 don't make me crazy, na, 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 you're there, you'll take it. Don't stop and figure, figure, I can't find my DNA, but I see you being loka, loka, it like that. Não, 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 não. E esse é o resultado. 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 Falta alguns minutos para o vídeo chegar a 10, então vamos enrolar um pouquinho aqui, vamos levar os cachorros ali no carro, porque eles adoram carro. Vamos lá, vamos lá, gente. Vem, a rua já está aqui. Vamos lá, vamos. Elis. Vamos lá. Deixa eu entrar pelo outro lado Não vou dirigir mesmo Entrar pelo carona, né? Vai não, Elvis? Não vai não Não vai não Vocês adoram carro mesmo, hein? Adora carro, né, filho? Por que que vocês são assim, Maria Gasolina? Por que, filha? Por que que você é o Maria Gasolina, Elvis? É, Elisa Porque vocês adoram carro Mas a Elisa, ela não gostava de carro Ela chorava, né, Elisa? Olha pra câmera, filho Olha ali, filha Ela chorava muito Chorava muito Aí depois que ela viu que carro é bom Que leva ela nos lugares pra passear Aí sim ela começou a gostar Aí é só abrir a porta do carro pra ela entrar E o Elvis sempre gostou Desde pequenininho Porque quando eu peguei ele Eu peguei ele pequitinho Eu já fui botando ele dentro do carro, né Que era pra levar ele pra casa Aí ele Nem tinha um pro carro Aí ele nem passou mal, nem nada Esses daqui são os meus dois, Maria Gasolina E os outros dois Princesa aí Já não Não gosta muito de carro Mas esses aqui Gostam muito de carro mesmo Esse aqui já viajou comigo Pra região dos lagos E ela já foi pra lugares longe Mas não tanto quanto esse Eu acho que ela não aguenta tanto assim não Ela é meio enjoadinha Mas ela anda tranquila de carro Ela gosta de ficar olhando a janelinha E o Elvis Adora Ele se esconde aqui, né Às vezes quando eu não quero levar ele Aí ele se esconde ali No pedal do carro E fica ali entre as minhas pernas Só pra eu poder levar ele de qualquer jeito Pros lugares, né filho Né filho Tu gosta de carro, filho Se você gostou desse vídeo Não esqueça do meu like Se não for inscrito Se inscreva E deixa um comentário Pra gente bater um papo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um grande beijo Hummm Ah A tela final também é nova, né Elvis Não é nova, é A tela final Como vocês viram a vinheta nova A tela final também é nova Né Ah, e tem mais cachorro aqui no meu pé Esse aqui não gosta de carro não Não sei quem tá fazendo aqui E essa daqui Também não gosta muito não Ai, eu amo cachorro Grande beijo Tchau E aí Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti